Alô, torcida Dricolor! Bora para as últimas informações do Fluminense. Vamos contar aqui um indício, talvez, da volta de Thiago Silva com o número da sua camisa, que é o número 3. Vou te explicar nesse vídeo. Também vamos falar sobre todos os inscritos aí que o Fluminense divulgou nesse domingo, né? Que estão ali prontos para jogar a Libertadores da América, beleza? Também vamos falar sobre os novos valores do patrocínio Master do Fluminense. Isso aqui é muito importante, mas é algo que a gente vem falando com você um tempão. Será que vale a pena? Será que é muito bom mesmo? Vem comigo. Depois da pinhetinha, a gente volta. Alô, torcida Dricolor! Meus queridos e amados amigos! Olha, gente, já passando aqui para desejar para você uma feliz Páscoa, tá, gente? Uma boa Páscoa para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso canal, beleza? Que Deus abençoe a sua vida e bora lá, porque existe muita coisa para falar aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, a lista, né? A relação dos jogadores que irão atuar aí na Libertadores. Lembrando que essa lista, ela pode ter mudanças e eu explico para você mais ou menos. Então, o Fluminense divulgou, gente, e a lista é essa daí, né? Com 50 nomes. Eu vi a galera rindo, né? Porque termina com o número 98, né? Aí parece que tem 98 jogadores, mas não, são 50, tá, pessoal? Isso aqui é a numeração dos jogadores, beleza? Então, a gente tem aqui Fábio, Samuel Xavier, Alexandre Jesus. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. Marlon, Alexander, Diogo Barbosa, André, Martinelli, John Kennedy, Paulo Henrique Ganso, Keno, Marcelo, Felipe Andrade, Germancano, Matheus Reis, Marcos Pedro, Ranlu Kumi, Leleca, Aon Elias, Renata Augusto, John Arias, Gabriel Pires, Guga, Kevin, Antônio Carlos, Manuel, Felipe Alves, Arthur, né? Thiago Santos, Felipe Melo, Calegari, Isaac. A gente tem Loyola, tá? Para quem não sabe quem é o Loyola, foi um zagueiro do sub-20 que o Fluminense, que tem no sub-20 do Fluminense, tá? É zagueiro o Loyola, beleza? A gente também tem aqui o Wallace, né? Que é muito famoso, já tá no Fluminense há um bom tempo aí. Existe sempre uma expectativa da utilização dele. O Wallace, né? Meio campista, completão, assim. Mas até agora não foi, né? Impressionante. Mas a gente tem aqui mais jogadores como o Agner, o Freitas, que é volante também da base, bons jogadores e pretas. O Isaac, né? Kaique Almeida, Thiago Henrique, Lima, Justen, Rafael Monteiro, que é a lateral esquerda também, é da base. Muitos jogadores aqui estão atuando na base, tá, pessoal? Mas é caso, se o Diniz quiser usar, já vai estar inscrito e pode usar, tá? Aí tem aqui Gustavo Ramalho, o Dorman, também tem aqui o nosso querido João Henrique, Johnny Marquinhos, da Viterães, né? Douglas Costa e o último Vitor Eudes. Beleza, pessoal? Então aqui, não tem nenhuma surpresa aqui. Talvez alguns nomes que você não esteja acostumado é porque os jogadores são da base, tá? Mas a gente sempre comenta com eles aqui, deles aqui no canal do Flu, quando renova o contrato, quando o Fluminense faz alguma coisa. Então, quem acompanha o canal, provavelmente lembra de todo mundo aqui, porque a gente sempre traz informações da base também, né? Bom, galera, o que acontece agora? Esses são os jogadores que o Diniz pode utilizar na Libertadores, tá? O destaque é, nenhum jogador fora dessa lista pode ser utilizado. Mas outro destaque é que não ficou ninguém de fora, não. Tá todo mundo aí, até os jogadores que, obviamente, estão passando por lesões, estão inscritos, não devem atuar na estreia contra o Alianza Lima, mas vão estar disponíveis aí para Libertadores, para todas as rodadas dessa fase aí. Outro ponto que é legal a gente falar aqui, Tiagão, mas vamos supor que o Fluminense contrate algum jogador. O que vai acontecer? Galera, essa é uma das dúvidas que muita gente tem e fica muito claro o seguinte. Esse aqui, essa lista é para a fase de grupos, beleza? Só você enxergar assim. Essa lista é para a fase de grupos. Então, na fase de grupos, serão esses jogadores. Quando o Fluminense passar, vai passar, né? Se Deus quiser. Seremos bicampeões da Libertadores. O Fluminense passando de fase para as oitavas de final pode fazer alterações nessa lista, tá? Algumas alterações, eu acho que não são tantas alterações assim, mas eu não me recordo. Eu acho que muda, costuma mudar, né, diretor? Então, de qualquer forma, o Fluminense pode fazer de 5 a 10 mudanças dos inscritos da fase de grupos para a Libertadores, para as oitavas de final. que é quando chega alguém. Vamos supor que... Vamos falar que a gente vai falar de Thiago Silva, mas vamos falar que o Fluminense contratou o Di Maria. Ah, o Di Maria não quer ir para o Rosário, né? Ameaçaram ele lá no Rosário. Ele falou, vou jogar no Brasil, vou jogar no campeão. E, gente, isso aqui eu estou supondo, tá? Deus me livre. Daqui a pouco aparece na internet. Thiago Dora do Fluminense diz que Di Maria virá para o Fluminense. Não, não estou falando, estou supondo. Fluminense vai inscrever o Di Maria nas oitavas, tá? Então, Thiago Silva, que é uma das expectativas da diretoria, vai ser inscrito nas oitavas. Então, terá a sua opção de inscrever os jogadores nas oitavas de final, tá bom, gente? Não precisa ficar preocupado. Essa lista não é fechada. É fechada só para a fase de grupos. Mas, passando para as oitavas, pode fazer novas inscrições. Quer dizer, trocas, né? Vai tirar alguns e colocar outros, né? Que, no caso, vai entrar, ou vão entrar, os jogadores que chegaram para reforçar o Fluminense no meio do ano. Que vai acontecer. Não é só Thiago Silva, o Fluminense está no mercado. No meio do ano, a gente deve ter contratações. Fique ligado no canal do Fluminense, a gente vai trazer tudo para você. Queridos, antes de passar para o próximo assunto aqui, se inscreva aqui no canal do Fluminense. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte desse canal que não para de crescer. E é aquilo, o canal do Fluminense com aquele grande sonho de conquistar 100 mil inscritos. Então, é importante que você se inscreva. Aproveita e ativa esse sininho tricolor para todas as notificações. E clique nesse tricolike para ajudar a gente aí, beleza? Clique nesse tricolike aí. Você sabe, o canal do Fluminense, você não precisa pagar nada. Mas eu preciso da sua ajuda para continuar aqui no YouTube, para continuar fazendo esse trabalho. E eu não estou te pedindo dinheiro não, tá, meu amigo? Eu estou pedindo para você clicar nesse gostei. Então, clique nesse gostei. Você que realmente gosta e quer que o canal se mantenha. Poxa, eu gosto do canal do Fluminense. Vou clicar no gostei. Com esse simples ato, você nos ajuda a continuar aqui, tá? Então, muito obrigado a você que já clicou no gostei. Você que está sempre aqui, está sempre comentando. Eu vejo vocês, tá? Muito obrigado. Agora, vamos lá, diretor. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu já quero falar dessa história. Vamos falar da... Primeiro, vai falar da Superbet agora? Deixa para depois? Porque vamos falar... Beleza. Vamos falar agora do que trouxe o NetFlow. E isso aqui faz muito sentido, tá? Fluminense, com essa inscrição, deixou o número 3, que é o número do Thiago Silva, que é uma expectativa da diretoria de chegar no meio do ano. Algo que a gente fala para você. O próprio Mário Bittencourt deixou muito claro isso. O Fred hoje, né? Também que é um diretor do Fluminense, deixou muito claro isso. Essa expectativa do Thiago Silva, piripararói e Thiago Silva. Beleza. O que que acontece? Na lista que a gente viu... Volta na lista, diretor. Beleza. Tem aqui o número 3 já sendo utilizado por alguém, né? O número 3 utilizado por alguém, nesse caso, é o Alexandre Jesus. Show de bola? Não, não tem nada a ver com a Páscoa. É só a questão aqui. Não tem nada a ver com a Páscoa. É só a questão... Tá? Porque no domingo de Páscoa, eles lançam os inscritos e tem o Jesus aqui. Não. Então, a questão é... Alexandre Jesus, galera, tá muito claro que não fica no Fluminense. Alexandre Jesus, gente, tá muito claro que não vai ser utilizado pelo Fluminense, tá? Então, o Fluminense coloca o Alexandre Jesus com o número 3. Algo que também não faz muito sentido. O Alexandre Jesus é atacante, agora é lateral, né? E colocar o número 3 nele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Será que o Fluminense não colocou o Alexandre Jesus realmente aqui? Como é um jogador que não será utilizado, apenas para salvar esse número. E quando o Thiago Silva chegar no meio do ano, a gente já tem a mudança clara que é... Sai Alexandre Jesus e entra o Thiago Silva com o número 3. Porque se eles colocassem aqui qualquer outro jogador que fosse mais utilizado... Vamos supor que o Fluminense coloque o Thiago Santos aqui com o número 3. Sabe o que acontece? O Fluminense não ia tirar o Thiago Santos para botar o Thiago Silva, né? Então, o fato de colocar o número 3, que é o número importante. Hoje em dia, todo mundo usa o número que quer. Mas é o número importante, né? Com o Alexandre Jesus, como traz aqui a matéria do NetFlow, dá indício, sim, cara. Que esse número está sendo guardado para o nosso querido Thiago Silva, né? O que você acha? Você acha que sim? Você acha que não? Você acha que isso é loucura, meu amigo? Comente. Quero saber a sua opinião, tá bom? Quero saber. Mas, cara, isso para mim está se desenhando, beleza? Está se desenhando. Acho que nunca ficou tão perto aí a volta do monstro. E ainda mais com esse indício aqui, eu acho que o Fluminense está se preparando, né? É claro que vai depender do Thiago Silva. Ou talvez o Thiago Silva já falou para alguém da diretoria do Fluminense, de tipo assim, ó, gente, acabando aqui eu vou voltar, tá? Aí os caras já começam a se preparar. Ah, isso não vai ser divulgado. Porque como ele ainda tem contrato com o Thiago Silva. Mais uma vez, no último jogo do Thiago Silva, ele ficou no banco de reservas. Tá, gente? Então, assim, está muito claro tudo o que a gente vem trazendo para você, né? Todas as informações lá de Londres, que Chelsea não vai renovar o contrato com o Thiago Silva. Então, meu amigo, é isso. Agora, com essa questão do número, comente aí. Eu quero saber o que você está pensando e o que você acha, tá? Ó, continuando, meu querido. A gente vai falar agora dos novos valores, tá? Que dá a Superbet. Bom, quem acompanha o Hora do Flu, sabe que eu já falei para vocês. Eu tive informação lá atrás, quando eu trouxe que além da Superbet, outros patrocinadores queriam o Fluminense e tal. A informação que eu tive é que a Betano não pagava nem 10 milhões de reais por ano, né? Patrocínio Mastra. Nem 10 milhões, tá? Hoje, o Gabriel, lá do Raiz Tricolor, parece que comentou algo. Eu vi isso no meu feed, realmente confirmando essa informação. Que a Betano pagava 9 e, por causa dos títulos, subiram para 14, né? Mesmo assim, é um número horroroso, tá? Mas eu quero trazer para você os novos números. Quanto que o Fluminense vai ganhar, de fato, com a Superbet. E a gente vai discutir esses valores, se o valor é bom ou não, tá, pessoal? Então, vem comigo. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, tá? E eu vou explicar isso nesse vídeo agora. Vamos lá. Na tela para você, a gente tem aqui os maiores patrocinadores Mastra do país. A gente já usou essa matéria aqui mais de uma vez, mas é bem legal a gente tratar com você. Na tela para você aí, diretor, já pode colocar para a galera. A gente tem aqui os maiores patrocínios Mastra do país. A gente tem o Corinthians com 120 milhões, contrato até 2026. A gente tem o Rival com 85 milhões, contrato até 2025, né? Que vai ser, pelo jeito mesmo, o contrato do Fluminense. Não o valor, mas o ano. A gente tem Palmeiras, né? 81 milhões e, beleza. Isso aqui são os maiores. Aí, aqui para trás, a gente tem o Botafogo com 27 milhões. Aí tem o Grêmio e o Inter por aqui. O Fluminense deve ficar por aqui, tá? Vamos lá. Por quê? Segundo o nosso querido Caio Blois, tá, galera? Do Trivela, revelou alguns valores e os valores são os seguintes. 35 milhões de reais por temporada, tá? E segundo o Caio ainda, existem gatilhos de performance esportiva, né? Que caso o Fluminense ganhe títulos, esse valor de 35 milhões vai saltar, né? Para 40 milhões, 40 e poucos milhões, tá? Porém, o concreto é 35 milhões. Show? Então tá. O que você acha desse valor? 35 milhões de reais por temporada, né? E pelo que eu vi, o contrato vai ser, será ali de duas temporadas, né? Temporada 2024 e temporada 2025. 25, pelo menos, foi isso que eu entendi. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. Fluminense sai, pensando na ótica Fluminense primeiro. Fluminense sai de um patrocínio de menos de 10 milhões e vai por um patrocínio de 35. Galera, pensando em nós, é muito melhor. Pensando em nós, tá? Em nós. O cenário nosso, que a gente vive hoje, tá? É realmente bem maior do que a gente recebia. Quase três vezes maior, né? É três vezes maior. É mais do que três vezes maior do que a gente ganhava. Pô, é um salto incrível, né? Agora, pensando no cenário nacional, como esse daqui, a gente vai ficar ali ganhando um pouco mais do que Grêmio e Inter, né? Que ganham ali 30 milhões por ano. Aí a gente vai ficar acima de Grêmio e Inter, porém a gente fica aqui... A gente fica no top 5 e à frente da gente tem São Paulo com 52 milhões, Palmeiras e Flamengo com 80 e poucos e o Corinthians com 120 milhões. Esse número aqui é verdade, diretor? Meu Deus, 120 milhões por ano. Cara, isso aqui é um valor absurdo, né? Eu entendo que é a questão do tamanho da torcida, mas eu acho que sobre um time, uma torcida que participa das redes sociais, engajamento, Fluminense é uma das principais do país, tá? Pode pesquisar aí, Fluminense e engajamento. A torcida do Fluminense é incrível, por isso que vocês são sensacionais. Eu falo para clicar, deixar o like, se inscrever, porque a gente vai alcançar 100 mil inscritos, né? A torcida do Fluminense é incrível nas redes sociais. Então sim, gente, no cenário nacional, a gente fica no top 5, como a gente já trouxe nos outros dias, porém, não com valor de 40 milhões, mas com valor de 35, tá, pessoal? Então, segundo, são os novos valores aí divulgados por Caio Blois, né? E um rapaz que eu confio muito nas informações dele, e eu sei que é por aí, né? Eu estava entre 35 e 40, por aí, né? 45, eu estava... expectativa, né, pessoal? Então, 35 milhões de reais, comente o que você acha, se você acha uma boa, se você acha que não, é o que eu falo. Falando dos dois cenários, o do Fluminense é um aumento incrível do que ganhava. No cenário nacional, existem clubes que ainda ganham demais, né? Mais do que a gente. O próprio São Paulo, que também é Superbet, ganha muito mais do que o Fluminense, né? Ganha 52 milhões. Mas, calma, é o começo da parceria. Quem sabe, numa renovação, o Fluminense consiga se aproximar dos números do São Paulo, porque tem a Copa do Mundo de Clubes, né, pessoal? Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí. Mas, eu ainda acho que é um bom patrocínio master, tá? Comparado ao que a gente tinha, mas eu quero saber a sua opinião. Porque o que importa é a sua opinião, meu amigo. E você aí? Cadê o meu chocolate, rapaz? Me deram com chocolate, porque não me deram foi na... Ô, manda meu chocolate aí, hein? Eu tô aguardando, hein? Eu encontro vários inscritos na rua. Cadê os presentes? Beijo, gente. Se inscreva no canal, deixa aquele like, baroto. Tamo muito junto mesmo, gente. Um domingo de ótimo descanso pra gente, né? Que serve a esse Jesus maravilhoso. Pensar que Jesus ressuscitou é incrível. Nosso Deus, ele está vivo. Então, você que é cristão assim como eu, um beijo pra você especial aí, tá? Então, vamos viver e vamos seguir nessa mensagem de vida que traz o nosso Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos. Saudações de hoje. Aqui, tudo bem? Tchau e valeu, pessoal.